Biro, Sócrates, Casagrande, Sócrates, golaço! Sócrates na tabela com o Casagrande para o canto direito, embaixo na meta de Edson. Edson encostou ali, pede, é pra ele, limpou sobre o Aston, Sócrates penetrou, valeu, bateu e gol! Gol, Sócrates, excelente jogada de penetração do ataque do Corinthians. Levantamento para Casagrande, dominou e o gol do Corinthians! É o terceiro do Corinthians no Morumbi. E que categoria agora do Casagrande. Levantamento de Zenon, Sócrates penetrando, outro gol! Gol sensacional de Sócrates! É o quarto do Corinthians no Morumbi, 33 do segundo tempo. Zé Theodoro ficou em cima. Zé Theodoro tá tonto ali com o Eduardo. Sócrates, pro gol! Que outro golaço de Sócrates! Que categoria colocou no canto da meta de Edson, fazendo o quinto do Corinthians no Morumbi!